Música Presidida pelo vereador Jorge da Farmácia, a Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência recebeu nesta terça-feira para sua reunião mensal a Associação Pestalose de Campinas. No encontro realizado no plenarinho da Câmara Municipal, o presidente e a diretora pedagógica da instituição apresentaram um balanço das atividades desenvolvidas nos últimos meses. A Associação Pestalose, que em 2018 completa 40 anos de existência, foi fundada para atuar na área da educação especial de crianças, jovens e adultos com deficiências e também seus familiares. Atualmente, a equipe é composta por 26 profissionais atendendo 117 alunos de Campinas, Valinhos e Jaguariúna. 93 pessoas aguardam uma vaga para receber os cuidados da Pestalose. Acho que o nosso maior desafio é todo dia buscar o atendimento adequado, o atendimento para que as nossas crianças, adolescentes e adultos tenham um bom serviço prestado. Então, sempre nessa busca de atender o espírito do nosso criador, que é o Pestalose. Para se manter, a instituição conta com recursos oriundos de empresas parceiras, além de doações da sociedade e trabalho voluntário. Eu acredito que o trabalho que vem sendo desenvolvido na sociedade, com muita conscientização, que a comissão, presidida pelo vereador Jorge, tem feito. Então, eu acredito que a sociedade tem se conscientizado e entendido da importância do bom atendimento àqueles que têm deficiências. Então, eu acho que a expectativa é boa. Precisamos apenas contar com alguns auxílios da sociedade. O vereador Jorge da Farmácia considerou a reunião positiva e falou da sua admiração pela instituição. O Pestalose vem trabalhando, vem fazendo um trabalho excepcional para a nossa cidade de Campinas e eu, como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, não poderia deixar de ouvir e de tentar ajudar, de alguma maneira, esta instituição tão séria que faz um trabalho espetacular na nossa cidade de Campinas. Obrigado. Obrigado.